Minha irmã, tudo aquilo que olha a carta da felicidade, que lhe traz felicidade, eles estarão a cada dia trazendo e ampliando mais e mais, minha irmã. A espiritualidade, quando nós seguimos as ações, eles abrem os caminhos, eles trazem a cada dia mais e mais a felicidade. Por mais difícil que muitas das vezes a gente esteja passando por todas as barreiras, mas a espiritualidade conhece a sua intimidade, a espiritualidade conhece o seu coração, sabe aquilo que lhe faz bem. Por isso é importante, minha irmã, colocar sempre a espiritualidade em primeiro lugar. Apanhe seu nome, coloque em cima o seu nome, uma pedra de ametista em cima, viu, minha irmã? Pedindo a espiritualidade que a cada dia possa estar transmutando e ampliando o seu campo de visão. Porque eles têm muitas coisas para mostrar, para revelar para você, viu, nossa irmã Roberta Hernandes? A carta de ametista é uma carta importante para você. Fortaleça a cada dia mais e mais a sua família, porque eles sabem o que é melhor. Você fortalecendo a sua família, você consegue ter uma visão, uma orientação, porque através dos exemplos, através dessa visão espiritual de abertura que eles estarão lhe mostrando, você vai conseguir aplicar muitas coisas no seu dia a dia, em todas as áreas da sua vida. Então, minha irmã, continue firme e forte com o sagrado, pedindo a eles, ó, a ametista, ter o nome com a ametista. Eles vão estar transmutando e trazendo todas as informações que você deve estar aplicando no seu dia a dia. Porque a espiritualidade está aí para lhe trazer a cada dia mais e mais a felicidade. Viu, nossa irmã? Estamos juntos! Maravilha! Roberta Hernandes! Estamos juntos! Coisa boa! Vamos lá, nosso irmão! Raleidson Gomes! O que a espiritualidade, o que o tarô cigano tem para você nesta noite? Raleidson Gomes! Vamos que vamos! Salve o nosso tarô cigano! Primeira carta, meu irmão, para você nesta noite. Aguarde, olha, a primeira carta, a carta da notícia. Tem informações que você está esperando e aguardando e a notícia vai chegar. É fundamental estar atento porque as notícias que chegam nos fazem adotar novas mudanças no nosso dia a dia. Porque todas as notícias, quando chegam, nós temos que saber ouvir, meditar e aplicar. E isso faz com que nós nos posicionemos de formas diferentes. Porque quando chega uma informação, nós temos que saber processá-las e utilizá-las da melhor forma para que nós possamos alcançar novos sonhos, novos projetos. Os recursos financeiros, viu, nosso irmão, é fundamental, principalmente, olha, a carta do dinheiro, os recursos financeiros. A espiritualidade está aí para trazer, dar condições para que você possa estar colocando em prática tudo aquilo que você tem planejado, tudo aquilo que tem colocado nas mãos do sagrado. É fundamental, quando essas notícias chegarem, você planejar. Porque muitas das vezes vem a notícia, vem as condições e muitas das vezes por falta de planejamento nós não conseguimos ir à ação. E isso acaba ali, ó, criando determinadas barreiras. Mas quando se tem uma orientação espiritual, quando se tem um planejamento, por isso que é fundamental pedir a espiritualidade, me ensine a planejar quando as notícias chegarem. Porque quando nós temos um direcionamento espiritual e nós ouvimos aquilo que a espiritualidade está nos dando, a gente consegue atingir novos sonhos, novos projetos e novos mundos, viu, meu irmão? Por isso, mas a espiritualidade fala direito, olha, cautela, preste atenção, é a carta da cautela, uma carta de alerta, porque é fundamental. Porque muitas das vezes, se nós não adotarmos determinados procedimentos, todos os nossos projetos acabam desmoronando. Por isso que o tarô fala pra você nesta noite, cautela, peça a espiritualidade, olha aí o planejamento. Tem que ter cautela nas ações. Se falou sobre o planejamento, falou sobre os recursos e está alertando, é uma carta de alerta. Cautela nos procedimentos, porque quando se vai executar, tem que fazer conforme a espiritualidade está lhe orientando, para que tudo venha a correr bem e o melhor eles entregam em suas mãos. Viu, nosso irmão? Além de São Gomes, estamos juntos, maravilha. Esse é o nosso tarô cigano nesta noite. É Jurema com Axé. Não se esqueça de dar seu like, seu joinha. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Ative o sininho para que assim que estiver ao vivo, você receba a notificação e chega na frente. Aqui no nosso canal do YouTube, Jurema com Axé. Estamos também com o nosso site, Jurema com Axé, trazendo conteúdos, trazendo vídeos e cada produto maravilhoso. Se você quer passar aí, ó, banho de ano novo, passar o ano renovado, lá já tem o nosso banho de ano novo, trazendo essa renovação para começar com uma energia maravilhosa. Viu, nosso irmão? Banho, ano novo, nós já temos lá no nosso site, Jurema com Axé. Depois de acabar aqui, o nosso tarô, dê um pulinho lá e assiste, que tem muito mais coisas que podem lhe ajudar. Muito boa noite, nossos irmãos e amigos que estão chegando aqui no nosso canal do YouTube. Jurema com Axé. Vamos lá. Bianca dos Santos Nascimento. Vamos lá, nossa irmã. Bianca dos Santos Nascimento. O que o tarô tem para você nesta noite, nossa irmã? Maravilha. Vamos buscar uma palavra do nosso tarô cigano. Bianca dos Santos Nascimento. O que o tarô tem para você nesta noite? Minha irmã, a primeira carta para você é a carta do sentimento. A espiritualidade sabe da nossa vida sentimental. Eles tomam conta de tudo. Tudo aquilo que muitas das vezes a gente começa ali a conversar sem ter ninguém. Mas a espiritualidade sabe lá no fundo como é que está o coração. A espiritualidade sabe lá no fundo como é que está o seu dia a dia, como é que está o seu, sua forma de pensar. Mas eles tomam conta de todas as áreas. Por isso que é importante, minha irmã, pedir a espiritualidade que a minha vida espiritual possa ser blindada com a orientação do sagrado. Porque eles trazem sempre o melhor, a melhor orientação, a melhor palavra para nós colocarmos em prática. Porque tudo aquilo que nos faz bem, eles correm mundo, correm cidades e nos dão os recursos, nos dão condições, minha irmã. A espiritualidade dá condições em todas as áreas, que muitas das vezes as pessoas se perguntam, como é que eu vou fazer tal coisa? Mas quando você coloca nas mãos do sagrado, eles vão correr mundo, vão correr cidades, vão correr caminhos para lhe entregar aquilo que for melhor para a sua vida. Então, saiba, minha irmã, ouvir, meditar e aplicar. Porque até do nosso coração, a espiritualidade toma conta e presta conta. Mas para isso, é fundamental, nós estarmos, olha, em sintonia com a nossa espiritualidade, porque a gente vai aprendendo. A cada momento que nós vamos passando, eles vão nos ensinando, eles vão nos orientando e nos mostrando novas ações e atitudes na qual nós devemos estar adotando, viu, minha irmã? Siga sempre aquilo que o sagrado estará lhe passando e o sucesso chegará a cada dia mais e mais sobre a sua vida. Viu, minha irmã? Estamos juntos. Maravilha! Coisa boa, nossa irmã, nossa irmã Bianca dos Santos Nascimento, o que o tarô tem para você nesta noite? Não se esqueça de dar seu like, seu joinha. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, ative o sininho, para que assim que eu estiver ao vivo, você receba a notificação, chega na frente para receber uma orientação do nosso tarô cigano. Maravilha! Vamos que vamos! Vamos buscar uma orientação. É o nome completo, gente, com a data do nascimento, tá bom? Nome completo com a data do nascimento. Eu gostaria de saber, vocês estão em qual cidade? Depois vocês me escrevem aí qual a cidade na qual vocês estão falando, para eu poder mandar um abraço, que é importante nós estarmos juntinhos, porque nós estamos aqui para lhe ajudar a buscar uma orientação da espiritualidade. Vamos que vamos!